Hoje eu vou jogar Murder Mystery 2 junto com o Jean, porém tem algo de diferente, que se a gente morrer, a gente tem que mandar uma cantada pro outro. Se eu morrer, eu vou ter que mandar uma cantada pro Jean, e se o Jean morrer, ele vai ter que mandar uma cantada pra mim. E é aquela cantada de pedreira, gente. Foi, mas foi mesmo. Então, já deixa o seu like e bora lá. Bora lá, sou inocente, você. Mentirosa. Ó, começou a se falhar de mentirosa, gente. Ela é mentirosa, gente. Mentirosa é você. O Murder ainda tá de Natal, porque o Murder, assim, ele não sabe viver de tendências. Hoje o dia que a gente tá gravando é o décimo aniversário do Murder. É sério? Uhum, faz 10 anos de Murder. Tem gente que deve ter a idade do Murder. Se você tem a idade do Murder, comenta aí. Tá, Jean, a gente tem que se concentrar pra gente não morrer, porque eu não quero ter que passar uma cantada de pedreira em você. Nem eu pra você, né, gata? Não, o Zinskri deve estar como? Ah, eu quero 100. Tu viu alguma coisa suspeita? Não, até agora não. Eu tô escondidinho aqui, esperando alguma coisa acontecer. Pois é, tô achando tudo muito silencioso, muito calmo. Mas eu ainda não te vi. Isso é muito estranho, sabia? Que bom. Não, isso é extremamente estranho, gente. Eu não sei porquê. Ai, é a menina de Homem-Aranha. Ela tá indo pro terceiro andar. Tu não é xerife? Não sabe do xerife? Do paradeiro do xerife? Não, 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 não. Eu acho que você vai morrer, hein? Não vou nada, tô aqui plena. Gente, o céu, cadê? Ai, meu Deus, o que é aqui embaixo? Socorro. Onde é que você tá escondido? Ai, eu acho que ela matou. O xerife? Não, eu não quero morrer, eu não quero morrer, eu não quero morrer, eu não quero morrer. Eu acho que ela matou lá no cinema o xerife, tenho quase certeza. Ai, meu Deus, eu vou lá. Eu acho que não. Ai, ela tá aqui em cima. Ai, meu Deus. Tá aqui a arma, tá aqui, tá aqui. Ai, pega, pega. Cadê, 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 cadê? Ela tá subindo aqui. Eu vou aí pra baixo. Tá, vem cá pra distrair ela. Sobre, não fica na minha frente, pelo amor de Deus. Ai, Jesus, eu tô nervosa. Ai, Natasha, não fica aí que ela pode pular de uma vez e te maturar. Ai, meu Deus, quase. Da arma, né, pra gente ter uma noção do que tá acontecendo aqui, porque deu um pouco nervoso. Cadê? Ai, matei. Vitória! Desculpa, inscrita, mas era tudo pelo meu bem de não ter que passar uma cantada nesse ser humano. Nesse ser humano, vocês estão vendo, né? Brincadeira, gente, adoro ele. Bora lá, galera, eu sou inocente. Inocente, gente. Estamos aqui no Factory. Factory, gente, o inglês da gata. Gente, deixa eu ver o inglês. Mas eu consigo... Espicar. Espicar, espicar. Tá, cadê você, Jean? Tem uma escrita aqui me dando o olho aqui embaixo, eu tô com medo. Ih, por que você tá aí embaixo? Aí embaixo é coisa de morder, hein? Vai que eu fico aqui porque é mais fácil, eu acho mais seguro. Ai, gente, a escrita tá com a minha bonequinha do Roblox aqui, a menina Tachinha. Que bonitinha. Eu vi. Ai, tem mais uma escrita com a minha bonequinha. Ai, gente, amei. A escrita diz bem assim, a Nath Leader segue ela. Gente, o que é isso? Não me segue não, pelo amor de Deus. Gente, eu acho que é o Jean. Não, eu não, senão eu já tinha matado, né, meu amor? Não, eu acho que é você porque você... Eu não te vi ainda. Você deve estar ali se escondendo. Nada a ver. Quem me conhece sabe que no Murder eu já mostro quem eu sou e já matou todo mundo no começo da partida. É verdade, é verdade. Eu não conto. Por que a menina tá andando parada? A menina que me deu oi, eu tô achando. Eu também acho que é ela. Ela tá muito suspeita. Ela tá aqui dançando, na verdade. Eu vou dançar com ela. Manda logo no chat. Quem for Murder já se revela. Me mata. Gente, ó... Jean, o quê? O que aconteceu? A escrita, é, falei pra ela se revelar. Eu não acredito. Você ficou aí, ela tava aí no meio de você e matou todo mundo aí. Mas qual que era? É a escrita com bandinha na cabeça, uma touquinha de banda. Gente, a Ágata... A Ágata, você não fez isso. Meu Deus, a Ágata tá aqui. Nossa, tomara que ela te mate também. Vai, 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 vai. Que eu não quero só ir, eu tenho que passar a cantada. Morreu. Acredito. Vamos lá pra minha cantada. Ai, socorro. Me chama de tabuada e me deixa multiplicar sua felicidade. É cantada de pedreiro, é cantada de pedreiro. Vai, você. Não sou biscoito, mas adoraria ser seu passatempo. Nossa! Que horror! Não, gente, depois dessa, vamos pra mais uma. Bora lá, galera. Meu Deus do céu. Eu sou inocente. Eu sou inocente. Tô com medo. Por que você tá rindo? A Natasha é Murder, ela quer me matar. Não, mas quando eu for Murder, você vai ser o meu alvo. Porque, assim, eu quero ver você fazendo a cantada de pedreiro, entendeu? Eu já vi quem é. Quem? Mentira, não vi não, tá indo pra ir. Que susto. Eu acho que é ele. Não, é alguém com faca normalzinha. Ah, é uma bacon hair. Ai, meu Deus. Ah, é a fã da Natasha Murder Mr. 2, certeza que é ela. Eita, meu Deus, gente. Ah, é ela mesma. Tô, xerife, tá. Gente, ela tem o nome de fã da Natasha Pan Murder Mr. 2, eu achei icônico. Ela vai me matar, minha fã? Não! Que isso? Ai, meu Deus, ai, meu Deus, corre. Ai, gente, gente, gente. Cadê o xerife, será? O xerife é o pequenininho. Ah, morreu, morreu. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Calma, calma. Eu acho que ela vai dar a volta. Eu acho que vai, 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 vai. Ela tá dando a volta. Vai, 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 vai. Ela me deu a volta. Eu acho que ela vai dar a volta de novo. Será? Eu vou pegar, eu vou pegar, eu vou pegar. Ah, ah, ah. Ai, não, véi. Eu cheguei a pegar a arma, mas não foi. Ai, meu Deus. Já deixa você separar. Meu Deus. Mas, enfim, deixa eu te passar a minha cantada, né? Ninguém vai acreditar na minha história de pescadora. Quando eu disser que pesquei um tritão. Nossa, mas isso é muito ruim. Tipo, qual o sentido? Vai, você tem que fazer pra mim também, porque você morreu. Tá, você não é GPS quebrada, mas me deixa sem rumo. Não, essa aí já é antiga. Nossa, gente. Não, essa aí é horrível. Vamos pra próxima partida. Bora lá. Ai, eu sou inocente. Não é, não. Oxi, por quê? Não é, porque você falou inocente muito estranho. Não vem, não. É porque eu tava triste. Não vem, gente. É a Natasha. Eu não vou ficar perto dela. É você. É você. É você. Você tá querendo pôr a culpa em mim. Vou passar aqui no sensor. Aham, deixa eu ver. Cadê, cadê? Deixa eu ver, deixa eu ver. Eu quero ver. Isso aí, eu quero ver. Passa. Não sou eu, não sou eu. Tô falando, você não acredita em mim. Ai, gente, eu já não confio em mim. Ela não vai passar por quê? Eu acho que é a Fodanata Chapanda de novo. Ela não passou, você viu? Não, é o Menino de Preto. A Fodanata Chapanda é xerife. Ai, meu Deus. A Menino de Preto tá ali no meio. Cadê a Fodanata Chapanda pra ver me salvar? Ah, eles estão ali. Vai, vai. Mata a mulher. Não é a Fodanata Chapanda, não, porque ela não tá com a arma. Ai, meu Deus, tá vindo. É esse coisinho pequenininho aqui. Ai, corre, corre, corre. Ela tá subindo. Ai, meu Deus, corre. Socorro. Ai, custo. Eita, eu acho que tá tendo briga lá em cima. Por que o xerife não mata? Ai, vai me enfiar. Corre. Não sei, eu quase que eu ia de base. De base, olha a gíria dele. Que foi? Passei. Será que ela matou o xerife? Não, o xerife tá aqui ainda. Bem de boa. Calma, cadê? Ai, amor. Ela matou sem querer alguém. Eu peguei a arma. Acredito, ela atirou sem querer. Vou te matar pra você ter que fazer uma cantada. Claro que não, claro. Nós dois vamos morrer. Cadê ela? Ai, que susto, eu jurei que era ela. Não, não vou te matar. Calma. Onde é que ela se enfiou? Aqui, matei. Olha. Agora eu te mato também, não dá? Ah, poxa, gente. Queria matar. Nossa, minha segunda vez com o xerife hoje. Bora que bora. Eu sou inocente. Aqui, olha. Você é mesmo. Você é mesmo, gente. Ela é a Natasha. Eu não sei mentir. Eu não sei mentir. Eu vou estar aqui nesses presentinhos. Bem tranquilinha, sentadinha. Sai. Olha que eu tô de boa. Nath fugindo. Eu não tô fugindo. Socorro. Tá fugindo sim, é a Natasha, gente. A outra, eu tô muito alagada. Alagada, eu falava isso. Alagada. Quem que é? Morri. Não, eu morri. Não. O que é? É uma menina que tá com uma roupinha de Kuromi. Aí, 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 aí. Mata. Tu vai morrer. Essa morte foi bem feia, sabia? Não, eu não acredito nisso. Pois é. Ó, eu tenho uma cantada pra você. Calma aí. Eu vou até criar um clima aqui. Ai, não tem um buquê de rosas? Não tenho. Tá, vai um chocolate mesmo. Um todinho. Vou começar a te cobrar um salário. Pois meu coração fica fazendo hora extra pensando em você. Nossa. Ah, não. O boneco do Jean é simplesmente parado em reação. Não, sério. Não, pelo amor de Deus, gente. Não, não, não. Vai, faz uma aí. Faz uma aí. Não sou vestibular, mas te dou uma vaga no meu coração. Ah, não. Não, gente. A xerife até ganhou, viu? Gente, nessa história... Vamos lá, gente. Sou inocente. Ai, nunca sou nada. Que ódio. Eu também, gente. Tô já desistindo da vida. Sei que você não é nada. Por que que tá azul? Quer dizer que eles são um verde. Oh, como assim? Como assim azul, verde? Não sei. Não quero saber, Natasha. Não vem perto. Eles eram verdes. Por que que você tá aí? Você matou. Matei. Bu! Meu Deus, você tá morrendo aí, ó. Ela tá morrendo aí atrás de você. Aqui no meio tá tranquilo. Eu acho que esse menino... Sabe aquele Gustavo? Acho que é Gustavo. Não sei. Ai, meu Deus. Eu acho que não é, não. A Benconzinha morreu. Ai, meu Deus. Eu acho que é ele, sim. Não, eu acho que é ele. Ou é a Sofia? É a Sofia! Meu Deus, é a Sofia. Socorro. Ela tá atrás de você. Meu Deus do céu. Como é que você sabe? Porque eu tô vendo, né? Você morreu? Não. Agora. Você morreu agora, né? Não morri. Como é que você viu? Nossa. Mas eu já tava de olho. Eu vejo tudo. Ai, suspeito, suspeito. Cadê ela? Vai, xerife, aqui. Vai, xerife. Estranho, está aqui. Ai, meu Deus, gente. Vai, vai, xerife. Tá embaixo ainda? Deixa eu ver. Gente, vai, vai, inscrita. Xerife. Gente, o Gê saiu daqui. Eu jurei que você tava aqui no buraco ainda. Ah, você tá aqui. Oi. O que tá acontecendo? Cadê elas? Ai, não. Meu Deus, cuidado, cuidado. Gente, olha lá. Vejam o Gê morrer. Claro que não. Ela vai ir pra aí, ó. A xerife, a xerife, a xerife. Gente, eu vou tentar distrair ela aqui pra xerife vir e matar. Ah, não. Ai, que ódio, mano. Que ódio. Ai, gente, não. Vou ter que fazer mais cantada pro Gê. Vamos ver aqui se a xerife vai acertar, gente. Nossa, eu acho que vai dar ruim pra xerife, hein. Nossa. Meu Deus, cuidado. Gente do céu, o xerife não acerta. Ela vai matar a xerife. Matou. Ela tá indo atrás de tu. De tu aonde? Por onde? Pega, pega a arma, pega a arma, pega a arma. Pode ir. Vai tranquilo, vai, vai, vai. Ela tá indo dobrando na esquina. Ela tá bem aí reto. Ela tá indo aí na esquina aí. Meu Deus, gente. Mas Gê acertou. Nossa. Gente, o Gê é calado. Concentrado. Eu tô concentrado. E eu tô aqui narrando como se fosse um narrador de futebol. E ele pegou, e ele atirou. Ele errou. E ela atirou a faca novamente. Ai, meu Deus do céu. E ela está pulando. E eu acho que você vai morrer também, hein. Vou morrer não. Não vou morrer não. Eu não morro. Eu não vou morrer também. Vai ter que fazer cantada. Gente, meu Deus do céu. Acabou a partida. Ah, sério? Ah, mas eu não morri. É, mas eu vou ter que fazer mais uma cantada. Gato, você tem caneta? Não, por quê? Preciso começar a escrever nas histórias de amor. Ah, seu nome. Gente. Nossa, não veio tão ruim. Tô brincando. Gente, mas vem ter não sei se é cantada ruim mesmo. Vamos lá que já tá começando até aqui. Vamos lá, eu vou arrasar agora, hein. Sou inocente. Você é morda. Oxe. Não, gente. É uma conversão assim, sem limites isso aqui. É tudo eu nesse murder. É tudo eu. Gente, eu tô com medo. Acho que é o Jean. Eu fui ficar aqui comigo. Ih, alá, alá. Ai, a foda não tá chapando, tá me seguindo. Não, é a menina. A menina é antes de preto mesmo. Aquela da última partida. Meu Deus, socorro. Socorro, 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 socorro. Ela vai me matar. Ela vai me matar. Não, ela vai me matar. Teleporte. Gente, gente, gente. Meu Deus. Socorro, gente. Socorro, socorro. O que foi isso? Ai, ela tá aqui, ela tá aqui, ela tá aqui. Não, ela tá aqui. Eu tô aqui de novo. O que tá acontecendo? Ela tá focando em mim. Ela tá focando em mim. Ela vai me matar. Não, 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 não. Socorro. Quem é o xerife disso aqui, gente? Quem é o xerife? Quem é o xerife? Ai, meu Deus. Socorro, socorro, socorro. Será que é essa menina? Vai, xerife. Não, ela não é xerife, não. Ela já tinha matado. Gente, você... Morreu. Você tá bem aí? Você tá vindo? Eu tô. Eu tô aqui só vendo, só. Onde é que você tá falando isso? Tô aqui no meio. No meio? Mas ela tá no meio. Tava. Ela tá voltando, inclusive. Ela tá atrás de mim, isso sim. Não é possível. Cadê o xerife? Gente, eu não sei. Ai, morri. Morreu. Tentei dar um gibre, mas não deu certo, gente. Não. Vai, 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 vai. Vai, xerife, vai, xerife. Vai, xerife. Nossa, errou. Gente, se ela vai matar. Ela vai matar. Matou o xerife. Aonde? Lá do outro lado ali, indo reto, sabe? Vai aí, vai reto, vai reto. Ah, ela tá aqui. Meu Deus, eu não vi ela atrás de mim. Meu Deus. Ai, gente. Gente, ela não dá. Ela vai ficar meio coisando aqui. Ela tá te guardando o caixão ali da arma. Gente, meu Deus. Vai. Meu Deus. Não dá, não dá. Ai, que nervoso. Vai, xerife. Você arrisca, sei lá. Pula por cima da cabeça dela. Não vai dar, não vai dar. Eu vou morrer, eu não quero. Se tu for por aqui e pular a cabeça dela, tu vai conseguir. Viu? Falei? Não. Se tu não ficasse preso. Ah, não. Só faltou tu ter habilidade, né? Nossa, tá bom. Vai você, então. Vai você, Natatia Banda. Brinquedo, tá brinquedo. Ó, gente, vamos lá pra mais uma cantada. Gente, começou outra partida. Mas enfim, a cantada que eu vou fazer é... É um lindo que deixa até um dicionário sem palavras. Mas não era essa, só que eu perdi no site. Tu é murder? Eu sou. Ai, meu Deus. Então tem que fazer a cantada pra mim? Tenho. A minha é... Gata, você não é garota de Ipanema, mas é a coisa mais linda e cheia de graça que já vi. Nossa. Olha que coisa mais linda. Nossa. Cheia de graça. Não, eu preciso achar que eu ia fazer... Gente, eu tinha uma aqui que era muito boa, mas eu perdi bem na hora que eu ia falar pro Gê. Que ódio. Eu vou fazer mais uma, porque... Não sei, gente. Eu queria fazer aquela, ó. Gato, você é tão lindo que até os lactobacilos morrem por você. Meu Deus. Morrem de amor, acho que era isso. Ai, meu Deus, socorro. Calma, 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 que eu vou morrer. Tomara. Nossa. Que isso? A inscrita me atirou, mas eu não morri. Eu acho que ela tentou me atirar. Ai, meu Deus. Não acredito. Eu não acredito. Ó, a inscrita vai te matar. Foda-se a chapada, vai te matar? Não vai, não. Vai, inscrita. Não vai, não vai. Vai, inscrita. Ai, meu Deus, gente. Parece aquela cena de filme que acontece em cima dos vagões. Tem um assassino e um gênero aqui. Gente, a escrita é morta ali, deitada. Que horror. Ai, ela tá lá. Nossa, quase que ela acertou. Nossa, não, tu não vai ganhar, né? Ah, não. Acredito. Pelo visto, nós dois temos que fazer a mesma cantada. Ó, eu tenho uma aqui, eu tenho uma aqui, ó. Lindo, se você fosse um programa do governo, seria meu homem, minha vida. Não, ah, não. Não. Não acredito. Vai, faz pra mim agora. Me chama de tabela periódica e diz que rola uma química ainda. Ah, não, gente. Tchau, tchau. Gente, eu acho que depois dessa, o vídeo merece ser acabado, entendeu? Mas se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Ou se inscreveram de panda quando for comprar robux ou prêmio. É isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.